Vou com o bananão de novo, hein? Quer que o bananão? Não, não, eu vou com o preto, não, não, eu vou com o preto que a balança não me vê. É stealth aqui, velho. Vou só apelar as sombras. Mano, eu vou com a berinjela agora, velho. Roxo forte. Roxo forte. Não basta ser roxo, tem que ser forte, tá ligado? Berinjalona for the win. Caralho, caralho, tá executivo aí, hein? Nossa, mano. Primeirão, primeirão. Aê, galera, ganhei a corrida aqui, ó. Porra. Passa aí com a cabeça aí. Vira, vira, vira. Ah, mano. Ah, mano. Olha essas curvas aqui, velho. Pô, eu não sei fazer curva não, senhor. Vamos, rapaz. Aqui é stealth. Meu Deus, cadê o luteiro? Mano, todo respeito aí, cara. Eu sei que deve ter criança vendo esse vídeo. Mas quando você vai se aproximando de trás de mim aqui, você parece um dildo gigante. Vai aparecendo na tela, velho. Sem sacanagem. Olha isso, velho. Olha isso, cara. Aparece um dildo gigante chegando lá atrás de você. Olha isso, que medo, cara. A corrida do dildão. Caraca, velho. Ainda bem que eu não tô na frente nessa, então. Nossa senhora. Certas as cores desse avião tinham que ser censurado, tá ligado? O cara vai botar o roxo, ó. Você tem mais de 18 anos. Só que não pode escolher a cor roxa, não. Não pode encochar os amiguinhos, então. Ai, ai, eu perdi o checkpoint. Não! Não perdi. O tario. Ai, o tario. Eu perdi o checkpoint no finalzinho da corrida, cara. Eu não acredito nisso. Eu não bateu na turbine. Calma, caralho. Calma, caralho. Tô não aguentando correr com esse pintão voador, não. Não é um pintão, é um dildo, cara. Olha o respeito aí. É um dildo, não voador. O teu que é o roxo. O meu é black label aqui, cara. O meu é natural aqui, ó. Não sei se serviu, não. O meu tá no podio de novo. Vê se não vai chegar em último. Não, cara. Eu vou chegar em segundo aqui. Tô com o podio garantido já. Olha ali, ó. Duvido aqui, ó. Eu não vou chegar de lado aqui, ó. Porque eu sou... Porque eu sou nada. Eu vou bater aqui, ó. Deixa pra lá. Quase bati. Cheguei em segundo, tá bom? Dois pods em seguida aí, velho. Medeira de prato. Já tô melhor com massa, já. Melhor com o Brasil. Passou a corrida toda assim, encochada por um dildo pra perder, hein. Eu vou chegar em segundo. 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 Tchau, tchau.